Fé pra nós, maloqueiro chique, anda bem trajado Balôzão, já joguei do nique, pula de baile em baile Jogadão, tá pelo manguinho, corta de cilindrado Com copão, de doze é whisky Vem joga na raba, vem joga na raba Vai, descendo com a raba, vai, descendo e trava Vai, descendo com a raba, vai, descendo com a raba Vai, descendo com a raba, vai, descendo com a raba É bola, pros que tá de peça, que deu meia noite Te liguei mais tarde, tô sem fazer nada Vou partir pro bairro, tá que é romance Eu dou pau e lance, mira o metro sete Tropa do clonado, é, doido é só um lance Eu dou tchau pra romance, doido é só um lance Eu dou tchau pra romance, fé pra nós Maloqueiro chique, anda bem trajado Balôzão, já joguei do nique, pula de baile em baile Jogadão, tá pelo manguinho, corta de cilindrado Com um copão, que doze é o uísque Vem joga na raba, vem joga na raba Vai, descendo com a raba Vai, descendo e trava Sobe, quicando pros flash Vai, descendo com a raba Sobe, quicando pros tralho Vai, descendo com a raba É bola, pros que tá de peça Que deu meia noite, te liguei mais tarde Tô sem fazer nada Vou partir pro bairro, tá que é romance Eu dou pau e lance, mira o metro sete Tropa do clonado Que deu meia noite, te liguei mais tarde Tô sem fazer nada Vou partir pro bairro, tá que é romance Eu dou pau e lance, mira o metro sete Tropa do clonado, é, doido é só um lance Eu dou tchau pra romance Doido, é só um lance Eu dou tchau pra romance Doido, é só um lance Eu dou tchau pra romance Doido, é só um lance Eu dou tchau pra romance